Na pista, parte dos veículos envolvido no trágico acidente ocorrido na BR-135 entre os municípios de Dom Pedro e Santo Antônio dos Lopes. De acordo com informações de moradores, o acidente teria ocorrido por volta das 9 horas da noite e envolveu esse caminhão aí, que após a batida perdeu o controle e ficou praticamente todo dentro dessa lagoa aqui do lado. As informações é que o outro veículo envolvido no acidente era conduzido por dois homens que morreram ainda aqui no local. Os dois eram moradores de Dom Pedro, trabalhavam com o transporte de carvão vegetal. Um deles foi identificado como José Armando, de apenas 15 anos. Nas imagens colhidas após o acidente, um amontoado de ferro e os corpos das vítimas entre as ferragens. O carro, conduzido pelo menor, ficou completamente destruído e foi encaminhado para o pátio da Polícia Rodoviária Federal em Peritoró. A carreta, que transportava milho até a manhã de hoje, não havia sido retirada do local. O indivíduo de nome José Armando, de menor de idade, ele estava no veículo com outro cidadão e, bem nessa curva, que é bem conhecida pelo grande número de acidentes, teve a colisão com a escanha. Então, os indivíduos ficaram presos na ferragem, foi pedido o apoio da PRF e, além do corpo de bombeiros, que se fez presente para tirá-los da ferragem. É uma tristeza, né? Eu, como parceiro de estrada, a gente fica triste com ver a situação dessa. Tanto prejuízo financeiro, prejuízo emocional, tudo complica para a vida da gente.